T��-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-ha Que a puta arieva! Não-no-n-n-n-n-n-n Não sei que tu senta. Gosta Ei! Ô-ou! Ô-ô O daquipário, vai tomar a descrição! Cadê, comadre? Aí! Aí! V Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Desce na pica, desce na pica, sobe na pica Que a puta ali é pra... Sem que tu senta, bosta, 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 bosta Bosta, 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 bosta Bosta que barulho vai tomar na conca, decomadre Aí, aí Boa 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 Calverua Senta calverua Vai menino F주 da menina FBrBrBrBrBrBrBrBr Pues na pica Desna Desna pica St harmony Recht O O O O O O Tchau, tchau.